E aí que lançou o Dunk de novo, hoje a gente tá vindo com o Vigil The Longest Night, Souls Vania sensacional pra PC e Nintendo Switch, tá previsto aí pra PS4 e Xbox One, por isso a gente tá estendendo a nossa gameplay pra ver se é lançado, mas até agora nada. Hoje a gente vai fazer, acho que as catacumbas e enfrentar o caveirão, e é isso aí, só isso, vamo lá. A gente tá no caminho do calcário, no último episódio a gente foi até a mina, derrotamos o inimigo, pegamos este item aqui que faz isso, e quebra paredes com uma pata vermelha, então, de fogo. Primeira coisa, a gente vai teleportar lá pros arredores de Maia. A área é muito clara, a gente vem por aqui, vamos para a Praça da Igreja. A gente tem que atravessar aqui a Praça da Igreja e arrumar o cemitério. Muito bem, estamos no cemitério, aqui temos que salvar, porque esse save se perde. O jogo se passa em diversos tempos, vamos dizer assim, tempos. Diversos tempos, tempos, repeti duas vezes a palavra. Eu tô bem, eu tô bem. Hum, a gente devia ter caído aqui. Mas tudo bem, já já tem uma... Uma parte aqui pra subir. A gente não vai fazer tanta questão de ficar farmando. A gente já tá... Tá bem fortão. O que eu quis dizer, aquela hora, era linhas de tempos. Isso, linhas de tempo. Um item lá, interessante, mas paciência. Só vamos. Porque a gente tem que vir aqui e abrir de novo. As catacumbas. Vamos só... Não precisava nem ter contornado, a porta estava aberta. Mas caso eu não tenha aberto ainda, é difícil, mas... Deve haver, tá só contornado ali. O que a gente fez. As catacumbas já, com a mãozinha equipada. Vem aqui, ó. Brawl. Os inimigos aqui são um pouco mais fortes, mas... Nada muito assustador. A gente tá fazendo a build aí do... Do peão vampírico. Então, como vocês podem ver, a gente resiste bem a pancana. E, ó. Dá pra explorar bem. Santuário brilhante. A nossa arma tá dando mais dano, se você atacar pelas costas. Aqui está trancado. Oh! Muitos esqueletinhos vindos do chão. Mas ainda é menos traumático do que... Uma área aí cheia de aranhas, que faz isso. As aranhas são muito mais pesadas. Ó, primeiro save. Aqui a gente vai salvar em cima desse. Porque sabe o que aconteceu? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. A gente já gravou esse vídeo. E aí, o que aconteceu? Que a gente esqueceu de gravar. E aí, a gente sobrescreveu o arquivo. E teve que jogar aí umas duas horas. Até chegar no ponto... Onde a gente estava. Pra regravar isso aqui. Essa não é uma área muito grande. Mas tem muito que ser explorado. Tem uns secretos. É que já é chefe, eu acho. Já é o chefe. Não explorou muito pra lá. Porque tem porta, parece. Beleza. Tá aí o menininho. É feio. Feio pra dedé, ó. Ele tem uma série de ataques. Dá bastante dano, se deixar. Tá aí. Esse ataque dele é um país terrível. Se cair na frente dele fazendo isso, se não tiver um bom equipamento, a chance vai morrer grande. Vocês podem ver. Com o dano vampírico é muito fácil. Já tá no fimzinho. Dá pra bater até pra brincar. Agora ele pula. Derrotamos ele no ar. É bonito aí, filho. A hora que os chefes são derrotados. Eu acho muito legal. Vai cair uns túmulos e abre um portal que a gente não vai explorar hoje. Vamos deixar o próximo episódio. Pra não ficar um episódio muito massivo. E também torcer pra ser lançado. Tem itens. E olha só o que temos aqui, ó. Feito. Salvo aqui na catacumba. Só tem um save por catacumba. Tem três botões, mas parece que a gente se complica com três botões. Tem uma passagem secreta. Estátua vívida. E é isso. Acho que é isso. Essa área aqui não tem muito mais coisas. Tem uma saída pra cá. Como era mesmo? Como era mesmo? Aqui tem uma saída pra igreja. Mas não é a intenção. Tá que usa a mão de chamas à toa. Temos mais esses esqueletinhos. Aqui a gente vai abrir um atalho. Lá pro começo. Ó. Vocês lembram daqui? E agora? Eu acho que tem mais alguma coisa por aqui, viu? Ah, é mostrar a saída da igreja. Depois, depois. Eu quero ver um negócio. Isso, aqui mesmo. Um passagem secreto. Uma brasa incandescente. Isso aí faz um upgrade na arma. Não faz pegar fogo. E pronto. Estamos aqui. Na praça da igreja de novo. Legal, né? Não foi muito comprido. Uma área bem facinha. Conforme a gente vai passando esse jogo, vai ficando bem fácil. Que é o caso de hoje. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. No caso, o Vigil foi um presente do nosso parceiro. E destino inexorável. Eu vou deixar na descrição o canal e a tweet dele. Ele tem vídeos de jogos e também de variedades. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.